oi tem alguém aí olha pra isso mano olha pra isso aqui não morreu velho não morreu não morreu não não matou eu tava voltado atrás como matar aonde vai esconder velho tava da cara tá ficando isso lá batei ai ai foi a filha da puta mesmo oh defuser ai velho defuser é um filho da puta é ibana velho porra fecha abrir aqui velho sim agora vou fazer o que abriu abriu velho eu fui era para ajudar o ruim velho eu também mas abri a hatch abri mais inteligente ali velho não vê eu vi a ash pera tá vindo nas escadas de trás aonde na escada de trás na escada de trás eu vou ficar aqui ó ó tá aqui ó o capitão na escada de trás calma eu vejo os pés ele aparecer aqui me protege na não estão aqui capitão aqui capitão aqui capitão que dá na parede velho porra velho calma calma e aí o outro filha da puta matou cadê e não sei velho não tô a ver as cámaras não deixa essa porra velho 15 segundos. 10 segundos left. 5 segundos remaining. Aí! Vou gravar. Vou gravar. Eu acho que eu fiz... Ah, não. Faltou um pra fazer um Waze. Fez porra nenhuma. Faltou um pra fazer um Waze. Vai se fuder, velho.